da gente, né? Tanto de quem é daqui de João Pessoa, como quem veio de outras cidades. Bora ver. Do mais radical ao mais lúdico, os brinquedos da Festa das Neves são um convite a reunir a família. E foi exatamente esse público que foi curtir a tarde da véspera de feriado. Fabiana levou os filhos. Meus pais me traziam e era muito bom. E aí, quando a gente é mãe, né? E aí a gente sempre, todo ano, tem uma festa dessa e é esperado por toda a vida. E aí a gente traz os nossos filhos e eles ficam anestesiados, né? Por tanto brinquedo. E aí é muito bom. Isa, a filha mais velha, aprova mesmo o passeio. O que você acha mais legal aqui na festa das Neves? Esse daqui e o brinquedo lá de frente. E a tradição é sim a característica principal da Festa das Neves. Quem veio ainda criança e volta já adulto sente uma emoção diferente. Eu era pequena, eu vinha para a Festa das Neves com minha família. Aí esse ano a gente resolveu trazê-la. E falando em tradição, não pode faltar a maçã do amor. E as brincadeiras antigas também. Uma das tradições é a travinha. Uma brincadeira que o pessoal gosta bastante. Fui desafiado aqui a acertar. Tem que derrubar os cinco copos. Disseram que o segredo é o jeito, não é nem a força. Eu vou tentar aqui, vamos ver. Tem um narrador também. O segredo é nos pés. Se eu derrubar as cinco garrafinhas, eu vou ganhar e pagar cinco reais. Eu vou pagar? Eu vou pagar cinco a você. É um real para ganhar cinco, eu vou ganhar dez. Opa, quase ele ia ganhar. Só faltou uma, rapaz. Lindenberg é o homem do desafio da travinha. Mas ele já rodou muito por essa festa. Desde jovem, já fazia do evento uma fonte de renda. Com batata, com churrasco, com maçã do amor, com uva. Já trabalhei com os partes já de ajudante. E hoje eu trabalho comigo, com minha travezinha aqui do Irmão. Bora, galera! Bora, vamos divertir! Bom demais, né? Isso fica na memória da criança. E lembrando, gente, que os parques de diversão e as barracas funcionam até a próxima quarta-feira. Então, tem aí apenas dois dias para você aproveitar a festa das neves. Hoje é feriado, acredito que muita gente vai estar lá curtindo. Mas depois é só amanhã e quarta-feira. Pouco tempo, hein? Olha, a Magali Mel, gente.